E aí, se tá de funk, chama que tá tendo, fio E aí, DJ Nenê Cateouro do Mangue Tesouro da favela Tá cortando o din-din Tomando o Jack Sim Tchambra, tchambra, tesouro Ontem passei lá no shopping Passei 20 mil no débito de compra pra desestressar A nave é de grande porte E tá em teste na pista e no pião hoje eu vou cortar Como de costume é um canque Enrolei daqui na sede e foi fumaça pro teto solar As bandidos se envolvem Só o pânico é de na pista e no pião hoje eu vou causar Contando o din-din Tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Contando o din-din Tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels Enquanto ela bebe gin Cachorro do mangue, tesouro da favela Tá contando o din-din, tomando o jack, gin Tchambra, tchambra tesouro Bagulho doido, na zona antiga, não tinha um kit pra usar Não tinha uma nave pra andar, vários desmerecia Mas tá ligado, hoje em dia, papai do céu abençoou Lutei, passei lá no shopping, passei 20 mil no débito de compra pra desestressar A nave é de grande porte, e tá em teste na pista e no pião hoje eu vou cortar Como de costume um canque, enrolei daqui na sede e foi fumaça pro teto solar As bandidos se envolvem, só o pânico é de na pista e no pião hoje eu vou causar Contando o din-din, tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels enquanto ela bebe gin Contando o din-din, tá tendo prato pra mim Eu bebo Jack Daniels enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels enquanto ela bebe gin Eu bebo Jack Daniels enquanto ela bebe gin E aí, te te entender? Cachorro do mangue, tesouro da favela Tá contando o din-din, tomando o Jack, gin Tchambra, tchambra tesouro Bagulho doido Nas antigas, não tinha um kit pra usar Não tinha uma nave pra andar Vários desmerecia, mas tá ligado Hoje em dia, papai do céu abençoou